Você já parou pra pensar de onde vem o Baby Shark? Será que é da maternidade? Você sabia que existe um berçário dos animais do mar? E de onde vem os peixes do oceano? Hoje você vai ver que o oceano não é igual em todos os lugares. E os grandes peixes do oceano já estiveram num berçário. Fica aqui comigo até o fim que você vai entender. E você vai ficar com a música do Baby Shark na cabeça eternamente. Olá, eu sou a doutora Fran e vem comigo viajar com o gelo na bagagem. Baby Shark, tururu, turu, baby shark. Vocês gostam de me zoar, né? No vídeo anterior eu falei do óleo que está destruindo várias praias do Nordeste. Se quiser relembrar, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Eu fiquei brava demais. O assunto do vídeo anterior era muito sério. Mas hoje é outra coisa, é outro assunto. Descontração, voltei ao normal, tô de volta. O oceano é um ecossistema gigante, mas ele é dividido em biomas, que são pequenos ecossistemas com características especiais. Um desses biomas é o estuário, que é onde o rio deságua no mar. Com a maré alta, o mar invade o estuário e o volume de água faz a temperatura cair. Quando a maré baixa, o lugar fica menos salgado e mais quente. O estuário ocorre no mundo todo, ao longo da costa litorânea. Com a chegada e saída da água, o sedimento mais fino vai se acumulando em forma de lama. Uma lama cheia de matéria orgânica, bactérias e fungos. E qual é o papel desses organismos na cadeia alimentar? É criar uma poça de lama pra Peppa Pig e pular! É claro que não! Eu já falei desses organismos nesse vídeo aqui, ó. Mas eu acho que eu preciso fazer outra coisa do que ver televisão com as minhas sobrinhas, né? As bactérias estão lá, no meio da lama, e aí começa a esquentar. Aí que elas gostam. Porque elas ficam agitadas. E é nessa hora que elas vão transformando a matéria orgânica em nutrientes. É por isso que o estuário tem um cheiro característico de ovo podre. E esse cheiro lembra o quê? É melhor deixar pra lá, né? Mas isso são as bactérias trabalhando na decomposição e usando todo o oxigênio pra trabalhar. E como no estuário tem muita planta, aumenta a quantidade de folha pras bactérias fazerem a decomposição. E tem muita alga, muito fitoplancton. O fitoplancton são as microalgas que ficam boiando na superfície da água. Tem até foto delas nesse vídeo aqui, ó. E tem muita microalga bem tônica. Mas elas não boiam. Elas ficam grudadas na lama, nas folhas. Como elas são comidas pros animais, o estuário fica ainda mais rico em nutrientes. É o arroz e feijão deles, assim eles ficam bem mais fortinhos. E você quer ver como você conhece o estuário ou já ouviu falar de um? No Brasil, o estuário mais conhecido é o manguezal. Quem já escutou falar em manguezal? Comenta aqui pra eu saber. Ele é encontrado na costa litorânea brasileira, desde o Amapá até Santa Catarina. No manguezal existe uma vegetação característica adaptada pra viver nessa lama fedida e sem oxigênio. E não confunda, hein? Manguezal é o local e mangue é a vegetação. Curte aí quem já sabia disso. Quem não sabia também curte, hein? Então, olha aí. As aves tem raízes aéreas com poros que ficam acima da terra pra ajudar na respiração. Elas são adaptadas a sobreviver na alta variação de temperatura e salinidade e elas aguentam quando a água do mar chega na maré alta. Elas estão tão adaptadas, mas tão adaptadas que podem chegar a ter 20 metros de altura e 100 anos sem cair. O manguezal é um ótimo abrigo pros animais marinhos. Então, é bem provável que o peixe que você come já tenha usado o manguezal como berçário. Onde provavelmente nasceu o Baby Shark e o Daddy Shark e a Mommy Shark. Daddy Shark. Eles também se adaptaram à diferença de salinidade e temperatura. E além de estar abrigado, eles têm muita comida disponível. Eles podem filtrar água ou comer microalgas ou detritos. Por isso que tem um monte de camarão, caranguejo, ostra, larva de peixe, larva de insetos. Uma praça de alimentação pras aves marinhas. Aproveita e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que gosta de uma praça de alimentação. E quem é que não gosta, né? Eu adoro. Manda pra todo mundo. Mas você também se beneficia disso, comendo um monte desses bichos. Porém, com desmatamento, aterro, ocupação desordenada, pesca predatória, poluição e vazamento de petróleo. Essa praça de alimentação corre o risco de fechar. Aí o bagulho vai ficar sério, hein? Porque isso vai acabar com a biodiversidade e com o sustento de muitas famílias. Que catam camarões, caranguejos, ostras, mexilhões, pra vender ou se alimentar. Você pode fazer a sua parte compartilhando e ajudando a preservar o manguezal mais perto de você. E se você quer ficar por dentro de tudo que tem na minha bagagem, além do gelo, se inscreve aqui e ativa o sininho. Então, continuem curiosos e até o próximo vídeo. Tchau! Acabou a palhaçada, né?